Meus amores, encontrei essa loja aqui dentro do Shopping Voucher Premium, vou mostrar pra vocês essa vitrine maravilhosa, eles estão com uns conjuntos lindíssimos. Por último, no vídeo de hoje eu mostro o cartãozinho, porque ele está grudado e só tem aquele. Então ó, conjuntinho, R$135,00 de lã batida, olhem que lindo esse conjunto, tamanho PMG, trançado, olhem isso, o casaco, a parte de cima trançada e ele vem com o shorts, ó, o shorts tem os detalhes dos botões ao lado, com o bolsinho também, então o conjunto por R$135,00 está maravilhoso de lã batida, aí ele tem essas manguinhas mais tipo flare, sabe? R$135,00, tamanho P, M e tamanho G. Tamanho P veste um R$38,00, R$36,00, R$38,00, tamanho M veste um R$40,00 e o G é R$42,00. Isso é uma coisa que vocês me perguntam bastante. Casaco de tweed, R$95,00, com o bolsinho na frente, tweed com forro, tá gente? Eu estou colocando a mão dentro do bolso para mostrar para vocês, R$95,00 esse casaqueto. Olhem em cima como ele é. Que lindo, ele é de zíper, ó, você pode usar todo fechado ou todo aberto e ele tem os detalhes na frente, com dois bolsinhos maravilhosos, também com outras cores disponíveis, se não me engano tem dele no vermelho também, tamanho P, M e G, desse casaqueto maravilhoso. Aí é que ela colocou com uma calça de linha, mas aí fica a critério de vocês colocar o que você quiser, tá? O que você preferir. Aí tem mais um de lambatida. Olhem. É que eu estou aqui a distância bem de pertinho, gente, para mostrar para vocês. Esse aqui é tipo um blazer de lambatida. O conjunto de tweed, esse conjunto de tweed está impecável, esse aqui está saindo R$200,00, esse conjunto de tweed. Olhem. E ele tem esses detalhes assim ao lado. Com esses botões, olhem. E a saia. Com os dois bolsos na frente. A saia, ela é tipo cintura alta, estão vendo? Tem outra cor disponível dele também para vocês, tamanho P, M e G. Esse aqui, ele é forrado por dentro também, é válido mostrar isso para vocês. Ó, a loja é essa daqui, ó. É uma loja de esquina que fica quase do lado do quiosque de sorvete no térreo do Shopping Vault Air Premium. E aí tem essa saia de lã. Olhem que linda. Lissada. Muito bonita. São muitas opções maravilhosas para vocês aqui na loja. Mais um shortinho de lambatida. Com os botões. Esse short, ele é igual aquele ali que faz o conjunto. Para vocês. Comentem aí embaixo qual foi a peça favorita que eu mostrei até agora. Daqui, dessa loja para vocês. Eu vou mostrar o cartãozinho no final do vídeo, porque ele está grudado ali, então é difícil para mostrar. Mas no final do vídeo eu vou mostrar. Fica aqui dentro do Shopping Vault Air Premium. No térreo, na frente do quiosque de sorvete, tá? É uma loja que não tem fachada, olhem. Mas tem essas peças maravilhosas para vocês. Conjunto de tweed. Blazer de lambatida. Jaquetinha casaqueto de tweed também para vocês. E o conjunto maravilhoso de lambatida. Deixa eu vir para cá para mostrar. E o conjunto maravilhoso para vocês. Vou mostrar mais algumas peças para vocês de inverno também. Mais um conjunto e um casaco para mostrar para vocês aqui da loja. Como eu disse, uma loja que não tem fachada, tá? Fica aqui no térreo do Shopping Vault Air Premium. Olhem esse conjunto de linha. Esse conjunto aqui está saindo quanto, esse de linha? Oi? 110? 110 esse conjuntinho de linho para vocês. Short alfaiataria de linho. Em cima ele tem o detalhe do lastex, né? Para dar uma seguradinha atrás. E esse blazer impecável. Maravilhoso. Com caimento muito bonito. Ele já é tipo um max blazer. 110 reais de linha. Linha, vocês sabem que traz toda uma elegância. São peças mais estilosas, né? De linha. Aí, para o inverno. 2022. Mas essa peça aqui está muito a cara, tipo, verão, outono. São peças frescas e um caimento também já dá um detalhe para a peça mais chique. Então, tem os botões forrados com o bolso aqui fake. E os shorts. Shorts alfaiataria em linho, tá? Esse daqui também, tamanho P, M e G, disponível para vocês. Tem outra cor. Se eu não me engano, tem ele num tom mais escuro, né? E esse tom aqui de areia, que já dá, assim, um diferencial. Tom cru do linha. Então, essa é a loja para vocês, ó. Tem muitas peças em tweed. E elas variam esses valores aí. Casaquinhos de tweed, né? Vai de 90 até 120, 150. Tem blazer também. Um blazer saindo a 120. Também com a qualidade excepcional. Como eu sempre falo para vocês, eu só gravo lojas que tenham qualidades boas. E peças impecáveis para mostrar para vocês, tá? Já que eu sei que vocês são revendedoras. E aqui, ó, embaixo, tem nos cabides aqui para mostrar para vocês. O blazer que tem ali, ele é meio aveludado, ó. Tão vendo? Com os detalhes dos botões e as peças em tweed aí para vocês. Então, é uma loja bem grandona. E as informações da loja, ó, está aqui, ó. No cartãozinho grudado, como eu disse para vocês. Então, essas são as informações da loja. Corre para cá, fica aqui no térreo do Shopping Voucher Premium. Com muitas opções maravilhosas para vocês. Assim como esse casaco. Esse aqui está saindo quanto? R$ 120. R$ 120 esse casaco, olha. Vou mostrar para vocês. São muitas opções, ó. A loja está recheada de novidades para vocês aqui no térreo do Shopping Voucher Premium. Eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as peças daqui. Envie esse vídeo para uma amiga, prima, tia. Corre aqui para a loja para vocês adquirirem as peças daqui. Comentem aí embaixo qual foi a sua peça favorita. E o que vocês querem que eu traga de novidades para vocês. Que eu vou correr para trazer sempre coisas novas para vocês, tá bom, meus amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até os próximos. Tchau! Tchau!